Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos a mais um vídeo de agenda aqui no canal do Ark, mais do que um prazer ter vocês comigo. E galera, tem muita novidade para eu comentar agora com vocês, eu vou tentar ser bem breve nesse vídeo. Primeira coisa é, vou falar das séries que finalizaram. Going Medieval, ela acabou sendo finalizada e não por minha conta, por mim eu continuaria gravando o jogo. O problema é que o desenvolvedor tirou as chaves de pré-acesso, de acesso antecipado de todo mundo e ele vai desenvolver um pouco mais o jogo para liberar mais chaves. Então, eu estou na espera de mais conteúdo de Going Medieval para eu continuar trazendo séries de Going Medieval aqui para vocês. Eu acho que a série estava muito bacana, eu gostei demais do jogo, eu realmente esperava algum jogo daquele tipo, já tinha algum tempo. Então, para mim fazia muito sentido continuar a série aqui no canal, mas infelizmente não deu certo. Total War Troy galera, eu gosto muito de Total War, de verdade, mas não dá para gravar para o canal, porque vai muito mal. A aceitação de vocês é muito ruim, poucas pessoas acompanham Total War. Então, o que eu vou fazer, eu vou mover Total War lá para o Twitch, eu vou continuar a série provavelmente lá no Twitch. Finalmente eu reaprendi a jogar Total War galera, de verdade. Finalmente eu reaprendi, então agora eu consigo criar um conteúdo bacana também de Total War para vocês. Só que ela não vai estar disponível no YouTube, com certeza não. Eu vou mover lá para onde eu faço lives, tudo bem galera? A próxima série é Port Royale 2. Port Royale 2 estreou, estreou bem aqui no canal. Vocês curtiram o jogo, ainda bem porque eu também adoro o jogo. Então, eu vou continuar trazendo ele nessa semana. Vocês vão ver aí na agenda que eu mostrar para vocês. Iron Law galera, Iron Law é um joguinho que eu estou esperando ainda, porque ele ainda está em Early Access, ele ainda está em Alpha do Alpha do Alpha. Tem muita coisa para ser desenvolvido, o desenvolvedor também promete muita coisa para o jogo. Mas é um jogo que me atrai demais, eu gosto muito de jogos daquele tipo. Contudo, o jogo está indo muito mal aqui no canal, está muito mal mesmo. Eu vou esperar o desenvolvedor trazer um pouco mais de conteúdo e vou começar a trazer de volta Iron Law para vocês, assim que sair uma próxima atualização, uma grande atualização com mais conteúdo e tudo mais para vocês. Finalmente, também eu aprendi a jogar o jogo. Quando eu comecei a gravar, eu não dominava completamente o jogo, tinha algumas coisas ali que eu ficava meio perdido. Agora, eu aprendi de fato a jogar o jogo. Dá para eu trazer um conteúdo bacana para vocês. Mas eu vou esperar a nova atualização, galera. E por último, mas não menos importante, nós temos Capital Slab, a série de tutoriais. A série de tutoriais eu vou cancelar, galera. Ela também é uma série que está indo muito mal. Meu Deus do céu, eu não sabia que vocês odiavam tanto assim Capital Slab. E por isso eu vou acabar cancelando a série aqui, porque senão vai dar muita baleia no canal. E vocês sabem, quanto mais baleia no canal, mais baleante ele fica. Enfim, galera, e agora eu vou trazer vocês para a nossa agenda, que eu quero comentar em algumas séries que eu vou trazer para vocês. E fazer alguns comentários da outra semana também. Eu vou antecipar algumas coisas aqui que eu nem deveria falar. Mas fiquem comigo que vai ser da hora. Ok, galera. Aqui está a nossa agenda, tá? Então, para essa semana que passou, essa aqui foi a agenda que aconteceu. Infelizmente, eu falhei com alguns vídeos. Eu falhei lá no domingo com o vídeo de Altéria e de Vale a Pena. Não deu para eu trazer. Hoje também vai ser complicadíssimo. Eu vou trazer mais vídeos para vocês. Tem um bom motivo. Eu já vou falar no final do vídeo, tá? Não saiam daí, galera. Vai valer a pena. Eu juro. Olha só. Nessa semana que passou também, coisas que eu não consegui gravar foi o Hearts of Iron 4 tutorial e vida de youtuber. Vida de youtuber, eu estou com um certo travamento mental para gravar ele. Eu meio que já decidi o formato que eu quero fazer. Decidi o conteúdo do primeiro vídeo. Mas eu realmente estou com um bloqueio mental para fazer essa série. Porque é uma série que eu espero muito dela. E quando você espera muito de uma série, você quer fazer ela meio que perfeita. E eu tenho que trabalhar isso comigo mesmo. Falar, uaca, não vai ser perfeito. Simplesmente faça a série e solta para a galera que a galera vai curtir. Enfim, estou trabalhando isso. Mas eu espero, sinceramente, que nessa sexta-feira eu consiga trazer o vida de youtuber para vocês. Inclusive está aqui. E olha só, galera. Para essa semana, a primeira coisa que eu quero apontar aqui para vocês é o Deathmatch na segunda. Eu acabei esquecendo de fazer o Deathmatch desse mês, galera. Deathmatch, para quem não sabe, é o torneio que acontece onde eu coloco todos os membros, todos os padrinhos, todo mundo que colabora de alguma forma com o canal. E eles lutam entre si na busca de uma chave. O ganhador do Deathmatch, o último que sobra, o cara que eu atinjo o objetivo. Enfim, depende de cada jogo que eu trago para o Deathmatch. Esse cara vai poder escolher um jogo de uma lista de mais de 100 jogos que eu tenho aqui. Ele vai poder escolher. Então, todo mundo que colabora de alguma forma, você pode virar membro do canal, por exemplo, por R$2. Você vai participar do Deathmatch. E se você ganhar o Deathmatch, você vai ganhar a chave, tá, galera? Então, vou soltar agora na segunda-feira. Ainda não sei qual jogo eu vou fazer, sinceramente, eu não sei. Talvez eu vou trazer os clássicos aí, World Box, alguma coisa assim. I don't know. E para quem não conhece a série de Deathmatch, tem lá no... Tem no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima, galera. Vou deixar o link aqui para a playlist de Deathmatch, só para vocês entenderem como que ele funciona, tudo bem? Então, Deathmatch na segunda-feira é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, galera. Eu vou começar uma sériezinha de Foundation. Já separei dois horários aqui para episódios para vocês. Eu quero ver como que vocês vão reagir. É um jogo que eu gosto bastante desde lá de trás, desde o Early Asks, desde o Kickstarter, na verdade. Eu já trouxe Foundation aqui para o canal. Eu acho que é um jogo muito legal. Os desenvolvedores fizeram um trabalho muito bacana. Então, é um jogo que eu quero trazer para vocês. Outro que eu quero chamar a atenção. Eu vou começar uma sériezinha de Stoneheart. Stoneheart é um jogo... É um City Building também? É um Base Building? Não Base... É um Base Building, vai. Que eu acabei não jogando no canal, galera. E agora os desenvolvedores resolveram me dar uma aqui, né? Eles nunca tinham me dado aqui. Agora eles resolveram me dar uma aqui. E eu vou trazer para o canal porque eu acho que é um jogo que é interessante, que é bacana de se trazer para cá. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, todas as quartas-feiras agora, às 18 horas, eu vou soltar um vídeo de Tibia. Vai ser Tibia Hunt, para quem não sabe. Eu jogo Tibia sim. É um jogo que eu acho muito legal. Eu sou level baixo no Tibia, tá? Não pense que eu sou level alto. E eu quero fazer algumas Hunts que eu conheço, que a galera vai curtir. E que quem quer jogar pode aproveitar. Eu sei que a maior parte de vocês não gostam, mas é um jogo que eu gosto, é um jogo que eu acabo jogando. Então é um jogo que eu vou começar a criar conteúdo também, para ver se eu faço, se eu trago uma galera aqui que curte junto comigo. Eu vou trazer Europa Universalis 4 também, mais um videozinho de guia. Faz muito tempo que eu não gravo nada para os guias de Europa Universalis 4, eu acho que vale a pena. E galera, não menos importante, Vida de YouTube e Hearts of Iron 4 Tutorial. Galera, eu prometo que nesse sábado nós vamos ter mais um episódio de Hearts of Iron 4 Tutorial. Eu prometo. Isso aqui vai acontecer. Isso aqui é uma das primeiras coisas que eu vou gravar nessa semana. Fiquem tranquilos, isso aqui vai ter. A série de Hearts of Iron 4 Tutorial continua. Vai até o episódio 6 aqui no sábado. A partir daí eu vou decidir se nós vamos continuar com a série ou ela vai ser cortada também. E vários jogos novos entrando aqui, né? Para vocês conhecerem, para eu trazer para vocês. Vocês vão conhecer vários jogos novos aí. Vão me dizer se vão curtir ou não. Vão me dizer se valeu a pena trazer ou não. Se vocês querem série ou não. E galera, além do mais, eu deixei lá na aba de comunidade, eu deixei uma enquetezinha para saber se você gosta de factórios. Se você quer que eu traga uma sériezinha de factórios. Tá, galera? E agora, galera, é o momento, tá? É o momento. Olha só, olha só. Galera, acho que a maior parte de vocês já devem saber, mas para aqueles que não sabem, eu estou com a chave de Crusader Kings 3, tá? E o jogo, o jogo, vocês vão ver. A partir do dia 31, dia 31 eu vou fazer live de Crusader Kings 3. Então é importantíssimo que você me siga lá no Twitch. Vai ter live de Crusader Kings 3 no dia 31, tá, galera? Eu não posso trazer vídeos no dia 31, só posso fazer live. Então vai ter live lá de Crusader Kings 3. E a partir do dia 1º, nós teremos várias, repito, galera, várias séries de Crusader Kings 3 no canal, tá? Já tem duas séries sendo preparadas. Eu pretendo fazer uma terceira, que é uma série de guia. Eu pretendo lançar uma série solo, uma série multiplayer. Vocês já devem imaginar com quem, né? Aquele cara mesmo que é a Muffy e uma série de tutoriais de Crusader Kings 3 para vocês. Eu não posso dar minhas opiniões sobre o jogo ainda, mas lá no dia 1º vocês vão entender o porquê que nós temos 3 séries sendo preparadas para vocês. Então esse é um motivo que eu estou meio ausente. Estou ausente lá do Discord. Estou um pouco ausente aqui também, faltando com alguns vídeos. Mas, galera, eu juro que vai valer a pena, tudo bem? Galera, então é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de agência. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Convida aquele seu parceiro para vir aqui para o canal, para curtir mais alguns vídeos. E é isso. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau. Aquele abraço do Aka e até mais.